E aí pessoal, tudo bem? Olha, eu tenho um aviso muito importante pra falar pra vocês, é sério, é muito urgente mesmo É o seguinte, estava falando nesses últimos inserts, nos últimos 4 dias, sobre um evento de lançamento do Forza Horizon 3 Eu estaria amanhã no Shopping Morumbi, mas mudou, não é mais no Shopping Morumbi, ok? Era na Saraiva do Shopping Morumbi e não é mais, tá? Isso fugiu completamente do meu controle, eu tenho muito cuidado na hora de marcar evento com vocês Porque envolve a deslocação de vocês, eu sei que vocês têm que se planejar Envolve o meu, ou seja, eu preciso ir até o lugar, eu preciso saber se ele tem estrutura pra receber a gente Já chegou a ter evento das pessoas acharem que, sei lá, que ia 20 pessoas, sabe? Tipo, eu tenho que chegar e falar, não, não é assim, então eu tenho que chegar antes, eu tenho que arrumar Eu me preocupo muito com isso, tá? Mas tem coisas que fogem do controle, eu fui avisado que mudou e é isso aí E eu não tenho o que fazer, eu peço muitas desculpas pra vocês que estavam se planejando A boa notícia é que o evento ainda vai rolar, né? Porque na real o evento quase foi cancelado e depois de muita briga a gente não conseguiu fazer ele rolar Mas não é mais no Shopping Morumbi, era pra ser amanhã, dia 27, no Shopping Morumbi a partir das 18 horas Não é mais, tá? Agora vai ser no Shopping Eldorado, na Saraiva ainda Só que na Saraiva do Shopping Eldorado a partir das 18 horas É o lançamento do Forza Horizon 3 Quem fez o vídeo com o Launchpad, que é o aplicativo que eu anunciei aqui Tem chance de ir lá, de jogar comigo e de ganhar prêmios Mas todo mundo que for vai ter espaço pra jogar, pra tirar foto Então eu espero ver muito de vocês lá A partir do momento que eu nunca fiz um evento no Shopping Eldorado Então você que consegue chegar facilmente no Shopping Eldorado Dá uma chance bacana da gente se conhecer Milhões de desculpas por esse imprevisto Juro por tudo que é mais sagrado Que fugiu completamente do meu controle Depende de mim, eu ia lá no meio do Morumbi Mas não dá, infelizmente não posso Então não é mais, não vão no Shopping Morumbi amanhã às 18 horas Foi para o Shopping Eldorado Não é tão longe, mas ainda assim, eu vou frisar Shopping Eldorado na Saraiva às 18 horas Mais uma coisinha, e essa é muito importante Se você sabe de alguém que ia Ou se você tá em algum grupo da Patifaria Que se reúne pra jogar, sei lá, Rainbow Six Ou qualquer grupo Entra nesses grupos e avisa que mudou Por gentileza, porque eu tenho certeza De que talvez não chegue pra ninguém Algumas pessoas acabem indo no Shopping Morumbi Eu tô muito preocupado com isso Eu fui dormir às sete e meia da manhã Eu já venho correndo aqui pro computador Pra fazer isso aqui, porque eu fui avisado agora Cara, sempre me avisaram Saí correndo Tenho que levar o Buddy pra tomar vacina Eu tenho que fazer bilhões de coisas hoje Eu tive que parar tudo Pra vir aqui avisar vocês desse imprevisto Me desculpem do fundo do meu coração E por favor, se vocês sabem de alguém que vai no Shopping Morumbi Avisa essa pessoa Mudou pro Shopping Eldorado Beleza? Vai ser muito louco o evento Vai ser o lançamento do Forza A gente vai jogar Vai ser insano Beleza? Mas vamos lá É a partir das 18 horas Tá bom? Das 18h às 22h, se não me engano Então, eu conto com a presença de vocês Lá no Shopping Eldorado Amanhã, dia 27 Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas no dia 27 Na terça-feira No lançamento do Forza Horizon 3 Mais uma vez Peço desculpas pra vocês Beleza? É nóis Beijinho Tchau 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 Tchau